e a galera coleirinha de senanguella aí ó e aí 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 Olha a quantidade de colheiros, galera Olha isso, ó Só o colheiros que chega Olha isso, ó É muito passarinho, galera Olha o ticotico de café ali, ó Olha aquela, galera, como que é bonita, pretona Olha o ticotico de café ali Olha o ticotico de café ali Tá bom, né? Olha o ticotico de café ali, ó Tá bom, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL